Amanhã ele abre o parque dos lindos mesmo lá Ai, Vitor, segura aí, Jô vai derrubando a casa Também Jô bebeu uma garrafa e o Tio foi sozinho Exatamente Eu bebi, né? Só o Tio foi uma taxada dele inteira Aí o Luan ficou opada Vai, ó, vou falar feliz 2017, vai Feliz 2017! Feliz 2017! Uhul! Vai, vai, faz o uhul Uhul! Faz, mano Copacabana! Ai, não deu tempo Copacabana do Sul América! Uhul! 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 Uhul!